Olá, meus amores! Bora fazer um doce de abóbora? Gente, esse doce é aquele doce de pedaço, viu? Em cauda, ele é durinho por fora, macio, bem cheio de cauda por dentro, não desmancha, ele fica assim os pedaços durinhos como está aí E no final do vídeo eu vou mostrar melhor pra vocês, olha isso, gente! Tá vendo como ele fica bem firminho? Ele não desmancha os pedaços Vou dar todas as dicas aqui pra você fazer esse doce maravilhoso! Então, fica comigo aqui até o final, se você gostar e merecer Já deixa o like pra nós, se você não é inscrito, se inscreva! Eu vou estar utilizando esta abóbora, gente! Já vou falar pra vocês quem mandou esta abóbora pra minha filha, olha que abóbora mais linda! E esta outra que está aqui, gente, essa daqui me matou a filha da minha mãe no começo do ano, em janeiro E tá aqui até hoje pra poder fazer um doce! Mas eu vou fazer um doce de abóbora cristalizado Se você quer esta receita, você já deixa aqui nos comentários, que daí eu trago o vídeo aqui pra vocês Se não, eu posto só no Instagram, tá bom? Já corre lá e me segue no Instagram também Instagram Dicas da Marta Gente, olha esta abóbora, que cor mais linda! Sim, gente! Ela é este amarelo ainda mais forte no natural aqui, tá? Que a câmera parece que não fixou bem Ela é assim, ó! Este amarelo bem forte Que linda! Você vai precisar... Aqui pra esta receita deu 3,8 kg Vou deixar aqui na descrição a receita inteira e a metade, se você quer fazer menos, tá bom? Já guardei, claro, a semente pra plantar Minha vizinha vai plantar, gente! Então, o primeiro passo, corte, pique nos tamanhos que você quer Descasque a abóbora, coloque, lave bem, coloque na água Aqui eu tenho um potinho Esse aqui é aquele cal virgem, sabe? Aquele próprio pra alimentos Mas se você quiser fazer com aquele de construção Eu já fiz foi em muitas, nossa, deu certo, viu, gente? 150 gramas de cal dissolvido na água E nós vamos colocar aqui em cima desta abóbora Coloque água até cobrir por completo a abóbora Misture bem o cal, coloque em cima e vamos deixar repousar por 6 horas Você pode estar utilizando o cal de construção Ou o bicarbonato de sódio também, a mesma quantia Quando estou misturando aqui, já quero mandar um grande abraço Pra quem mandou esta abóbora para a minha filha Para a dona Jordina Ela é aquela da estância do seu Galdino de Assi, São Paulo E também um abraço para o seu Galdino e sua esposa, a dona Elza Gente, ó, beijo no coração de vocês Se minha filha conseguir mandar um pedaço, um pouco, né? Deste doce pra vocês Depois vocês comentam aqui se vocês gostaram Se eu aprovei a minha receita aí, tá bom? Olha, gente Vou deixar descansar por 6 horas E depois eu volto aqui mostrando pra vocês Bem, gente Já repousou por 6 horas Lavei em água corrente abundante Lava bem mesmo Depois coloquei água Deixei ali uns 10 minutinhos Depois voltei e lavei bem Você tem que retirar por completo todo o cal Então, lave muito bem em água corrente Tendo feito isso Você vai pegar um garfo E vai fazer vários furinhos assim Nos pedaços de abombra Olha, gente Tá vendo o pedaço? Pode ser um pouco menor Mas não corte muito pequenininho Porque senão ele vai ficar muito fininho Assim ele fica mais gostoso, tá bom? Fure todos e depois leve pra panela Que caiba bem E vou colocar aqui um quilo e 600 gramas de açúcar Gente E agora vou colocar aqui Tem um coco e meio Eu não me... É, pensei, gente Ralei um coco e meio Coloquei porque eu amo o sabor do coco na abóbora Fica uma combinação perfeita Especiarias Tipo cravo, canela Coloque a gosto Se você gosta mais Se você gosta menos Eu coloquei aqui Em torno de umas duas colheres de cravo E coloquei quatro pauzinhos Deixas aqui De canela Gente Na água Eu esperei o suco de um limão O limão vai tirar o excesso do doce Vai controlar o pH do nosso doce Deixando ele doce, gostoso Com a acidez do limão Tirando o excesso do doce, tá bom? Vamos levar Vamos cobrir até em cima Tá vendo ali que a água tá? Porque quando ela começa a ferver Ela junta mais água, tá bom? Mas se você quer que sobe bastante calda Pode cobrir por completo de água Deixe ferver Cozinhar aqui por uma hora Gente É necessário deixar uma hora de fogo, tá? Vou deixar aqui no fogo médio Um abraço pra você que tá chegando aí agora Pra você que já me acompanha Beijo no seu coração, meus amores Gente Ó Abaixei o fogo Você tá vendo? Que ele já tá só apurando a calda Aqui já tá com 50 minutos Que está no fogo Vou subir um pouquinho o fogo E vou deixar ele apurar bem Vocês estão vendo, gente? Olha como ele apurou já Olha os pedaços da abóbora Está por completo inteiro Pra eles ficarem assim Você não pode ficar aqui Vindo aqui mexendo o doce Do jeito que você colocou Você tem que deixar até o final, tá bom? E outro detalhe Tem que esperar as 6 horas do caldo Senão ele fica desmochando Olha que doce lindo E viu como que ele apurou? E olha o tamanho que ele fica Ele reduz Por isso não faça tão pequeno Porque ele diminui bem Depois que ele apura Eu vou deixar apurar bem Vou desligar o fogo E vou deixar aqui nessa calda Até amanhã Esse é um truque, viu gente? Pulo do gato Anota aí que você vai ver Como que fica saboroso Se você fizer isso Deixa nem no fogo Deixa de um dia pro outro Tem gente Eu falei pra vocês Que eu ia desligar o fogo Falei pra vocês Que eu ia desligar o fogo E eu ia deixar pra hoje Pois é Deixei de ontem pra hoje Agora o nosso doce Está completamente frio Ele absorveu a calda Tá tudo aqui dentro Quase ficou em nada, né? Se você não quer um doce Muito doce Muito carregado de calda Pode servir assim Que é delicioso Agora se você vai guardar Então coloque pelo menos Um pouquinho de calda Se você vai guardar De um ano pro outro Aconselho que você Enche o potinho de calda Porque conserva melhor Guarde depois de pronto Na geladeira Aqui você já pode ir colocando Diretamente nos potes Que você vai armonizar Guardar, tá bom? Olha Vou retirar tudo Gente, está vendo Como que ficou os pedaços Bem bonito? Não ficou aqueles pedaços Quebradiços Nada Não se desmanchou Em nada Olha que lindo, gente Está vendo? Estou dando uma apertadinha Aqui pra você ver A textura Ele fica durinho Por fora E bem maciozinho E cremoso Cheio de caldinha Por dentro Isso aqui é delicioso Geladinho, gente Já pensou? Olha os pedaços Maiores O tamanho que ficou Então agora Vou passar todos eles Pros potes E já vou mostrar Pra vocês Como agora Aumentar a calda Pra colocar em cima Depois que ele estiver No pote Olha Que já está enchendo A boca de água aí Então já deixa um like Pra mim, tá bom? E compartilha essa receita Assim você vai estar Ajudando muito a mim Tá bom? Meus amores Gente Retirei Por completo Os pedaços De doce Agora eu vou estar Acrescentando aqui Dois litros De água Dois litros, tá gente? Eu coloquei mais um aqui Dois litros De água E vou colocar mais Trezentos gramas De açúcar Perdão Para aumentar a calda Mas se você tem Uma panela grande Que você fazer Já com bastante água Então não precisa Fazer essa parte Mas eu gosto De fazer assim Deixei o coco E agora Coloque novamente O suco De um limão Controlar Para não ficar Aquele doce Injuativo Entende? Quando ele estiver Fervendo assim Depois que ele Começou a ferver Ferveu por 20 minutos Ele já reduziu A metade Viu gente? Aqui vai sobrar Um litro E olha lá De calda Tem que apurar Bem Para o seu doce Gente Tem que apurar Bem Para o seu doce Não estragar A calda Não pode ficar Com espuma Preste atenção Que quando eu desligo O fogo Olha só Para vocês verem Está vendo? Olha aí Sumiu as espumas Deixa ela esfriar E eu vou mostrar Para você o ponto Porque ela não pode Ter espuma Se tem espuma Que permanece Significa que a calda Ainda não está no ponto Olha gente A calda já esfriou Olha que linda Que está Está vendo como Ela fica brilhosa? O limão faz isso Viu? Olha Se você quer Que ela fique mais grossa Coloca uns pedacinhos Do doce Ali na última fervura Também Para dar mais sabor Ainda Olha que linda Agora é só você Pegar esta calda E ir colocando Sobre os potes Sobre o seu doce Se você vai guardar Por bastante tempo Coloque bastante calda É necessário cobrir Por completo Esta calda Vai ajudar A conservar o doce Se você vai consumir Logo Então coloque Só um pouquinho Como eu coloquei aqui Para não ficar um doce Injuativo Ou muito doce Olha só Tá bom meus amores? Então é isso Depois você vai guardar Em potes Na geladeira Isso aqui dura Até de um ano Para o outro Viu? Se você quiser congelar Também não tem problema Pois quando for usar Tira da geladeira Deixa descongelar Olha que maravilha Gente Gostaram? Então é isso Meus amores O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Um grande abraço Para você E para a sua família Tá bom? Que Deus abençoe Sempre Cada um de vocês Ó Beijo no seu coração Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau